Olha o carnaval aí gente, e pra mim eu dou 10, 10 para a preta joia, oi deliciosa, mocidade alegre, olha o seu destaque aqui, a mulher que faz e acontece com a comunidade, toda trabalhada na riqueza, no laranja, adoro, a Tchaca adora você, Tchaca, a rainha das festas, realmente tira a peruca para a preta joia. Wow!